Um ponto de partida E um dentro dessa casa Tão descartável é um bilhete E um papel de bala E o sentimento fala Mas a gente finge não sentir Eu saio sem limites, sem destino Aprendo com meus erros Eu não me reconheço Mas a frente do espelho Eu tô em desespero Já faz um mês que você foi embora E eu não consigo ver o sol lá fora Ter o controle do meu pensamento Pra arrancar você aqui de dentro Já faz um mês que você foi embora E eu não consigo ver o sol lá fora Ter o controle do meu pensamento Pra arrancar você aqui de dentro Do meu coração Que te quer aqui Tão perto de mim Eu saio sem limites, sem destino Aprendo com meus erros Eu não me reconheço Mas a frente do espelho Eu tô em desespero Já faz um mês que você foi embora E eu não consigo ver o sol lá fora Ter o controle do meu pensamento Pra arrancar você aqui de dentro Já faz um mês que você foi embora E eu não consigo ver o sol lá fora Ter o controle do meu pensamento Pra arrancar você aqui de dentro Já faz um mês que você foi embora Quero ouvir Eu não consigo ver o sol lá fora Ter o controle do meu pensamento Pra arrancar você aqui de dentro Pra arrancar você aqui de dentro Do meu coração Que te quer aqui de dentro Tão perto de mim Tão perto de mim